A empresa Canas Vieiras está testando um ônibus que permite que os usuários levem as bicicletas dentro do veículo sem atrapalhar os demais passageiros. São três vagas disponíveis para as bikes. A ideia já agradou os ciclistas da capital. Isso também vai trazer um pouco de ciclistas para a rua, porque nós temos uma demanda reprimida hoje de mais de 70% de pessoas que querem utilizar a bicicleta. Nós conferindo isso aí para eles é mais um incentivo. O ônibus possui 21 metros e tem a capacidade de transportar pelo menos 46 passageiros sentados. E apesar de ser uma boa alternativa para desafogar o trânsito da capital, não está previsto no edital de licitação do transporte público. Após a licitação, sim, nós podemos solicitar à empresa que faça as adaptações ou adquira ônibus com esta facilidade. O ônibus permite ao ciclista o transporte do norte da ilha ao centro. Com isso, seria possível a integração de modais no transporte público, desafogando o trânsito. Mas os usuários ainda estão divididos sobre os benefícios da novidade. Eu acho bastante importante, né? Bastante legal. Eu acho que sim, vai ser uma coisa prática, né? Quem precisa usar a bicicleta ou o ônibus, deixa aí, vai. Eu acho que vai ser legal, né? Não sei se não vai tirar o lugar de passageiros que andam no horário do pique. Por enquanto, o ônibus está apenas em teste. Segundo a empresa, se for bem aceito pela população, o novo veículo poderá ser utilizado em breve nas linhas da capital.